Vamos que vamos, o vídeo parou, não sei por que parou, vamos ver, o Cassi anda aqui na região, olha lá, é a nossa casinha lá, que cantinho, vamos ao novo cantinho, aqui é pra essa pessoa aqui diferente, caminhando aqui na região, são sete para as duas, vamos caminhar, quero ver o que é que essa porra que está parando, né, aí ó, o 21 bom danado, aqui é um pezinho de tamarindo, pezinho de tamarindo aqui, ó, aí, ô fia, vamos pegar um tamarindo aqui, ó, aqui, presta não, esse seco não presta não, né, não, esse seco não presta essa jaca é dura ou mole? dura, é, então essa caiu a jaca ouro, e eu pensando que ia, eu pensando que ia querer rir quando eu fui ver a parede, e foi, pai, e aquele primeiro vídeo lá, cancelou sozinho, não sei por que foi, vamos ver qual é a resenha aqui, vamos organizar aqui, é, virar ombro, aí, de lá daquele fundo lá, onde dá pra ver aqui, aí, ó, tem um pitbull ali, ô fia, pera um pouquinho, ali tem um pitbull lá, ó, e é bonito, é um pitbull ali, é, é, ó, jaqueira aqui tem linda, bens a Deus, bens a Deus, bens a Deus, e quem é que mora aqui, olha o pé de ouro ali, ó, abacate, ó fia, o pé de abacate aí, ó, esse aí é o ouro, aí, ó, aqui, esse, esse terreno aqui, tudo em uma família só aqui, né, ó, rapaz, coisa boa, ó, coisa boa, ó lá, aqui sim, é grande, bom, viu, aqui é só alegria, pé de goiaba, ó, ó, uma goiabeira ali, aí, hein, do falou, aí, ó, aí, ó, tá bom demais, amor, ó lá, aí, ó, aí, ó, aí, ó, caminhar é bom, Aqui é um gine papeiro É um gine papeiro aqui É bom gine papeiro aí? Ah, essa casa aí? E cadê o rapaz? Ô rapaz, covardia Aí a covardia não tá aí rapaz Aí ó Não rapaz Não tem ninguém aí, não tem ninguém que tem alguém pra gente olhar Rapaz A casa aqui ó Do irmão do amigo meu Tem um jumper, coqueiro, acerola Pezinho de coisa aqui, né pai? Boa tarde Beleza pai? É Tem ninguém aí rapaz Fio, fecha o fio Olha o cachorro É Não tem ninguém aí rapaz? Rapaz, tem que ter alguém aí Ele fica mais na outra casa dele Onde é a outra casa? A outra é longe É longe, né? É a outra é Mas eu tenho o contato do irmão dele Do irmão dele? É Ele disse o nome É ele disse o nome É que mora em Aracaju Ele que mandou vir aqui Ô É o Aracaju, né? É Agora não tem que se não pode entrar aqui Não tem ninguém aí Não dá pra olhar E não tem gente vizinha aqui Que conhece não? Alguma coisa não? A da linha A de Acônica Seneira Que ela conhece aqui tudo? É, eu também, né? É Mas às vezes ele saiu, né? Foi pro outro canto, né? Ele deve estar na casa dele Lá embaixo Ah Ô Ô Ô Quer entrar, nós olha E eu diga a ele Bora Ela tem cachorro não? Tem não Não, porque Deus não grito Não apareceu Não, se tiver já tinha cachorro aqui É, já tinha lá Vamos entrar Olha Vamos entrar, vamos entrar Toma aqui É por aqui Ô Menino A senhora não conhece ele tudo? É aqui, vé É É A gente ficou de vim olhar Ele não esperou Eu falei com o Carlinho A senhora conhece o Carlinho? Carlinho O Carlinho O rapazinho que fica ali Que chama de doidinho Então Aí o Carlinho ficou de falar com o irmão dele Ficou de falar com o irmão dele Ai, filho Tudo isso aqui, ó Um pezinho de graviola Aí é pé de laranja ou limão, filho? De maracujá Ô, rapaz Aí perdeu aqui o apêndicar Ele ia botar ainda, eu acho Na mulher Faleceu Aqui Aqui É da continuidade, né? Aí bota o Ele não é pedreiro? Isso Pois é, me falaram Aqui é uma fossa Isso É Aí compra armadeira Compra armadeira Rapaz Ó, filha Tá lá Igual lá em casa, né? É de É de É de É uma coisa assim Aí uns pés de laranja Aí Aí Pés de laranja Pés de laranja Cama A reservatória de água Vamos ver se sai água aqui Vamos ver Hoje não é dia de água não Hoje não é não? É amanhã Só amanhã Aí enche tudo Aí, ó Aí, ó Tem uma carrocinha aqui, rapaz Olha Tem uma cobertura Ó, madeira danada essa aqui Viu? Viu que ele botou? Rapaz, que madeira danada essa Que ele botou aqui, rapaz Ó, mamão, ó Rapaz Ué Vai tá coberto Ô, meu filho Aqui é o quê? Onde é que a galinha botou? Ah, sim É É É Bacaial Bacaial? É uma madeira chamada bacalha Que não Passava a ficar com nada Viu, mãe Ele botou dois, três pau da miséria aí Olha a carroça dele Aqui é o fogo de lenha As galinhas botou Ele sabe, ele pega quando ele chegar Olha a carrocinha Aí, ó Olha a carrocinha O cavalo tá expondo É? É Aí, ó Essa parte aqui é dele também, irmã? É tudo É dele também aqui? É Aqui é tudo mesmo, dono? É E vai até onde aqui? Aqui, irmão Vai até aqui Aqui Vai até lá em baixo É Olha aqui Esse cavalo parece o meu O quietinho pede pão Jonathan, venha E ele E ele pega Ele usa esse cavalo Na saca-roça, né? Não Esse É um branco Que ele usa, né? Deixa eu olhar A parte dele vai até onde ali Vai até nessa cerca aí, né? É, até a cerca Ah Olha, aqui tem um Negócio de água aqui É Aqui tem uma Uma cobertura Tem um negócio aqui Uma ganhola Aqui tem uma cobertura Aí, ó Uma cobertura aqui Pra guardar alguma coisa A forrageira Tem uma forrageira aqui Olha Um galinheiro aqui Onde fica as galinhas Ali tá É Aqui Tem uma galinha choca ali Ele faz os ovos aí, ó Legal Aqui um pilazinho Aqui Pé de coqueiro Pézinho de acerola É Pézinho de acerola Lá de cá também Ele começou a fazer o alpende Mas não terminou Aqui tem que fazer o alpende Não sei porque ali Tá um mais baixo que o outro Impressionante Aí, ó É A casinha O local É grande, ó Pé de bananeira Aqui um cercado aqui É uma baia de cavalo ali, ó Uma baia de cavalo Uma baia Ali, ó Bacana Cercado É Ah, sim Vou olhar aqui como é Ele planta capim Porque é aquele animal É Né Aí, ó Lá E vai até onde aqui, minha querida? Ah, tem uma seca Um pau ali Acho que é até aquele pau, né Tem a seca ali É Tem a seca lá Olha lá a seca lá Olha aqui Aí vai até lá embaixo Olha lá embaixo Ah, vai até aquela seca ali, eu acho, né É Depois do coqueiro, né É Tem a terra ali, né Tem a terra ali na casa Tem o pé de mugueira Tem o pé de... É O pé de capim Lá onde tá vindo aquela estaca, né É, olha lá a estaca, é Vai até ali E lá embaixo E daqui? Ali já é outro dono, né É Ali aqueles pés de jaqueira ali, né Dessa fecha, pra lá é outro dono Aqui não tem nenhum pé de jaca aqui nesse terreno Tem nenhum pé de jaca aqui Tem não Agora aqui também é dele É Aí ele botou separado aqui pra... Por causa dos animais, né É, tipo o pasto, né Olha, filho Pé de gilipau, pode cair no chão, olha Ô, rapaz, gilipau é bom Ô, pai, Zezé Olha, o que tem aqui Vamos lá Porco do mato Ah, sim Porco do mato Porco do mato Porco do mato Aí Quer comer É sim Olha a festa 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 Da onde é, Fê? Daquelas bananeiras lá embaixo pra cá Ah, tem uma casinha lá no fundo da irmã É Quer dizer, é daquela bananeira pra cá É, a lugar de chique Já Daquela bananeira ali, daquele... Antes daquele pé de gilipau Olha a cerca, tá vendo? Tô vendo Ela estaca lá, olha Tô vendo um pouquinho, mas tô vendo Olha a gente, né Aqui também é dele? Aqui, né Aqui é Aqui ele dividiu Aí, no caso, vai até aquela estaca lá Olha lá mesmo, olha lá, atravessando Tô vendo Vai longe a estaca Vai longe, hein Vai depois daquele pé de gilipau lá Aqui foi porque ele fez uma separação, né Ah, pai, é grande, filho da gota Os gados, por... O cavaco é só que a gente já tá Olha lá É Tem um pé de goiabeira ali, né É O goiabeira... Não tem um pé de jaca aqui? Agora, o pé de jaca é assim É Aí come, viu? Aí come Quem come é ele Aí E bebe Pai, ele come Vai comer Não bota a mão não, viu? Aí, né Aí tem comida aí, tá vendo? Ele morde Bora, bora Bora Pronto, aí, ó Vimos ver a propriedade É Agora esse pé de mangueira é antigo, né? É Coqueiro tem É Tem coqueiro Olha, tá, bora Coqueiro, bananeira Bananeira vai em trabalho É Tem que tá sempre limpando É Tem que sempre tá limpando Tiroca Tem que ter a manha, né? É Tem que ter a manha, né? Bora, bora Bora, cara Aquele Tá jogando fogo aí Pra ver se acaba, né? É Acho que eu ia querer aqui, ó Ah, rapaz, é mesmo Ó, vai ser aqui nosso cavalo Ai, não é não É, parece que o cavalo tá muito gordo Tá barrigudo Olha, olha, minha querida Daquele pau lá Que a senhora falou Esse aqui, ó Não é? Não, esse aqui, ó É Aqui já é coisa É outra madeira, né? É Aqui já é jaqueira É, jaqueira É mais mole É, aí já era É pra queimar, né, irmã? É É E aqui vai pra lá Tem capim É É É uma pena, né? Eu fico assim olhando Um espaço desse Fechar aqui o trinco Tem uma carrocinha boa ali Olha aí, ó Tá vendo? Aí Trabalho bom É Mundo recuera Aí, ó Esse pézinho da serola aqui Não dá a serola, não? Tem um pézinho da serola Ela gosta, a serola Ela fala Não vê, não tem a serola Ah, eu não tô vendo a serola nenhuma Ou eu tô cego? É porque ele não tá podado Do bichinho Tem que podar, né? É Tem que cortar esse É Churveninha, ela não botou Não é? É Aqui é o pé de Gente, papo Mas é do vizinho É Aí, ó O pessoal tá vendo aqui Essa casa grande Que é esse terrenão grandão Aqui, ó O cara não pode cair na viagem Porque aqui chama, sabe o quê? Trabalho E não é pouco não, viu, minha querida? Aqui é uma obra, tá vendo? Tá vendo? Aqui não adianta o cara Achar que tá abafando Não, porque dá trabalho Dá trabalho E não é Pro camarada Vem a fé Como eu tô dizendo aqui Não, minha querida aí Aqui chama-se trabalho, hein, Joyce? Aí é pra O camarada Passar o dia todinho Só fazendo o que fazer E nunca acaba Aí, meu filho Sinceramente A casa Falta o apêndio de cá E o apêndio de cá Que não vai ser de graça, né? Que aí é dinheiro, né? Vamos por aqui? Vamos fazer assim? Tá com coragem? Bora Bora Tem uns cachorrinhos aí, é? Ah É Muita gente sabe, minha querida Se ilude Se ilude com coisa grande Mas o trabalho Aqui eu disse pra minha esposa Aqui é o local de chegar De família grande Pra trabalhar Não é só um casal E meu filho pequeno Não Que vai endoidar aí Só ver o mato crescer O mato crescer E não ver progresso nenhum E me diga Você comprou um negócio Desse aqui Vai vender aquele fundo Ali pra quem? Pelo amor de Deus Entendeu? Eu quero um negócio suave Lá é suave A minha tampa é suave Eu não quero Pra que? Aqui na verdade É pra família grande Vou contar uma patata doce Certeza Certeza Olha os pés de mangelão aí Aqui Outra casinha aqui Casinha tranquila aí Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Eu acho que não é vida não É bolinha O que? Siriguela? Não Siriguela Toda ela é doce Aqui ó É Aqui ó Olha aqui Toda siriguela é doce Né irmã? É É Aí ó Pega siriguela Pega Pega Aqui mais Oh Caiu uma ali Ali Aquela ali ó Aí ó Aí no chão Que essa aqui pai Se tiver quente Não chupi não Espera esfriar Aí ó Aí no chão aí Uma ali ó Essa aqui? Olha de cá Pé do copinho Ali Isso Aí ó Tá frio Tem um copinho velho Danado? Tem mata Rufrego Hã? O copinho Deixa o animal O pé doente E esse pezinho aqui Não é novinho não Esse pezinho aqui Valeu É adulto É adulto É Ó pai Caiu Machucou É Ó o pé Não o chão Cuidado Boa tarde Minha querida Aqui é um pé de pitanga É É pitanga Um pé de pitanga Tem Então tá Olha Um pé de abacate Ali Pé de abacate Eu vou dizer É ouro Agora pra dar Pra ter um bom É difícil Aí Sistema de botar Água ali Numa caixa assim Tem melhor Fica tipo Uma cisterna mesmo Né amor Pera Compra um desse aí De 5 mil litros Pra encher É um tchau Né não Pra encher Encher o tchau Olha aqui O caba fazendo Uma casinha aí E não é da noite Pro dia que acaba Não acaba Cada tijunio desse aí É uma gota de suor É Olha a casinha Organizadinha Bonitinha Aí É o que? Uma pequena chacra Uma pequena chacra É E digo mais Né Essa chacra aqui É das antigas É Já é das antigas Né Não é coisa de noite pra noite Não Por lá aqui tem umas casinhas Boa né Olha aqui ó A senhora vê Essa propriedade aqui Como tá Olha aí ó O dono abandonou Ô Dono abandonou Aí ó Tá vendo Agora A senhora repare Se a família Quer vir fazer alguma coisa Não quer Mas se tivesse bonito Vinha É né Aí fica Fazendo uma coisinha assim Uma vez ou outra Na vida Meu amor Isso aqui Mas assim Mas cadê braço Já tem Mas cadê os braços Sombra boa Da nada Né Mó E vamos que vamos Caminhando Vamos caminhando É pessoal Vou finalizar por aqui A velha caminhada Segura a onda Valeu pessoal Tchau Tchau